A modernização regulatória é essencial ao setor e muito bem-vindo, especialmente para aprimorar a estratégia normativa em linha com a evolução tecnológica e as formas práticas de prestação dos serviços. Desde 2013, a Anatel vem trabalhando em um agrupamento por termos dos regulamentos gerais, RGO, RGL, RQA e RGC, além da regulamentação feita para competição por meio do PGNC, que traz uma natureza transversal aos diferentes serviços. Embora a resolução nº 708, de 2019, tenha revogado 170 resoluções, a Anatel ainda dispõe de mais de 300 resoluções com obrigações que não mais se coadunam com a realidade do setor. Temos aqui uma grande oportunidade de atuação. O relatório de execução da Agenda Regulatória 2021-2022 da Anatel evidencia que os prazos de revisão regulamentar são demasiadamente longos, levando, em média, quase três anos até a aprovação final de uma proposta de instrumento regulatório. Portanto, aqui há uma grande margem para atuar, não apenas consolidando regras, mas eliminando regras para as quais não há mais problemas, eliminando regras antigas, substituindo por regras mais modernas na solução de problemas atuais, e eliminando regras existentes, que elevam o custo regulatório sem garantirem soluções eficientes para o problema que buscam resolver. Bilhotina Regulatória e Simplificação Regulatória são importantes e têm sido conduzidas de forma muito ampla pela Anatel. Simplificação Regulatória é mais do que agrupar e revogar algumas resoluções. Simplificação Regulatória é um grande passo na construção de um ambiente regulatório mais dinâmico e eficiente, favorável ao desenvolvimento do setor e das novas tecnologias, em linha com as medidas de eficiência buscadas pela administração pública. É chegada a hora de se pensar também em uma revisão dos regulamentos dos serviços de telecomunicações, SM, SMP, CAC e STFC, com base em um novo modelo de cenário de mercado. Fazer a simplificação regulatória avançar no sentido de reduzir regras. Contudo, é um grande desafio modificar os regulamentos dos serviços em um contexto de estruturas legadas, conflitando com a constante inovação dos novos serviços. Por exemplo, no debate ATTs versus TELE, serviços de voz, mensageria e vídeo estão amplamente disponibilizados em modelos OTT, sem nenhuma regulamentação, enquanto serviços de telecomunicações com as mesmas funções estão completamente sobrecarregados de regulamentos e normas. Não se pode pensar em regulamentar essas aplicações com o mesmo nível da regulamentação dos serviços de telecomunicações, mas sim reduzir a carga regulatória sobre serviços de telecomunicações. É preciso reavaliar os problemas por meio de análise regulatória, análise de resultado regulatória, que recentemente foi tema de uma tomada de subsídios publicada pelo Ministério da Economia. A ARR é etapa importante no ciclo regulatório, pois além de fornecer retorno para o desempenho das soluções implementadas, traz insumos para a evolução da regulação ao longo do tempo, sendo uma excelente prática reconhecida internacionalmente. Só depois de uma ARR bem construída, o regulador poderia partir para a reavaliação das alternativas regulatórias, para problemas persistentes, por meios de uma análise de impacto regulatório. A Conex tem participado ativamente das iniciativas voltadas à simplificação regulatória, em especial aquelas relacionadas à guilhotina regulatória e à busca por uma regulação mais responsiva, com um viés mais principiológico da regulamentação. O caso de telemarketing é emblemático, sem nenhuma regra publicada pelo regulador, o problema foi interessado por meio de um processo de autorregulação setorial dentro do sistema de autorregulação das telecomunicações, o SART, com a criação do nome Perturbo. O caso do RGC é também emblemático e precisa ser mencionado como um caso em que uma ARR e um posterior ARR poderiam ajudar muito na formulação de uma nova proposta de regulamento, que ainda é composto de inúmeras regras para problemas que nem existem mais, ou mesmo regras que já são tratadas por outros instrumentos, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que a minuta original do RGC tinha 70 artigos e foi aprovada com mais de 100 artigos, sem um ARR desses pontos adicionais, e a minuta atual em discussão continua com mais de 100 artigos. Seria necessário um ARR para avaliar os resultados da versão vigente para identificar os problemas ainda existentes e só depois seria feito o ARR para a evolução. Por isso, entendemos que um regulamento mais principiológico que aponte para as soluções construídas a partir da autorregulação é o melhor caminho regulatório. É bom lembrar ainda que normativos de autorregulação são compromissos assumidos entre as prestadoras e o regulador e, principalmente, entre as próprias prestadoras, tendo uma eficiência muito maior na solução dos problemas regulatórios. Da mesma forma, a utilização de sandbox regulatório para permitir modelos inovadores de atendimento dos consumidores de forma totalmente digital parece um caminho bem interessante para trazer mais inovação para o setor. Por fim, cabe a Anatel, dentro do processo de fiscalização regulatória, acompanhar os resultados e, eventualmente, instalar processos administrativos para corrigir falhas. mas tendo sempre em mente que quem conhece os problemas e tem que resolvê-los são as próprias prestadoras. A Anatel não resolve o problema, só induz a solução dos problemas por meio de regras que precisam de muita avaliação antes de serem produzidas. É essa a minha fala inicial. Mírito.